Me diz uma coisa, se você tivesse uma estrutura para criar um script de ligação onde você consegue agendar uma reunião com uma única ligação, e mais do que isso, nunca mais a pessoa do outro lado vai conseguir te ignorar, você gostaria? Para isso, a gente vai usar um framework chamado CAT, que torna 10 vezes mais fácil agendar qualquer reunião de vendas. Para que você consiga colocar em prática, eu vou dividir essa explicação em 3 etapas. Primeiro, vamos entender o que é prospecção ativa. Segundo, eu quero te dar uma estrutura que te permite adaptar e, a partir de um passo a passo, criar um roteiro já personalizado para o teu negócio, para o teu mercado, para o teu segmento. Por último, eu quero te mostrar como você executa um framework que vai te permitir fazer uma ligação e nunca mais ser ignorado. O primeiro passo é entender que quando você está fazendo uma prospecção, você pode estar incomodando a pessoa da outra ponta, prospectar e interromper. Então, você vai estar ligando para alguém que muitas vezes vai estar ocupado e que não está ali esperando receber uma ligação sua. Só esse ponto já gera timidez e desconforto nas pessoas que trabalham com prospecção. Muitos vendedores reclamam de sentir medo de ir na outra ponta, pegar alguém que está mal-humorado, que vai te tratar mal ou até mesmo que não vai topar avançar. E o que eu preciso fazer em relação a isso? Eu preciso aceitar. Prospectar é interromper. Então, eu vou estar interrompendo as outras pessoas. Agora, eu gosto de pensar que o seguinte, do outro lado da linha tem alguém que tem um problema, que não necessariamente sabe que tem um problema, que pode estar perdendo dinheiro e pode estar passando por uma série de problemas sem você estar ligando para ajudá-la a resolver definitivamente esse problema. O segundo conceito é, se eu estou me interrompendo e eu quero que essa pessoa continue na ligação comigo, eu preciso gerar valor para ela. Eu preciso falar algo que seja do interesse dela. E o Framework Cart vai te ajudar bastante com isso. Mas entenda, você não pode ligar para oferecer um produto para falar de você ou compartilhar informações que não serão relevantes para a pessoa que está do outro lado da linha. Quando eu vou fazer uma propaganda, eu preciso pagar para o Facebook ou para o Google. Quando eu pretendo fazer uma prospecção, eu preciso gerar valor, ser interessante e criar curiosidade na outra ponta. Recapitando os dois primeiros pontos. Primeiro, eu tenho que aceitar que eu estarei interrompendo e que isso muitas vezes vai gerar incômodo em quem está me atendendo. Segundo ponto, se eu não for interessante, eu não consigo continuar na linha. Então, esses dois pontos são fundamentais de serem entendidos, senão o teu script de ligação não funciona. Terceiro e último ponto, se o meu objetivo é agendar uma reunião onde eu vou conseguir diagnosticar melhor o cliente e apresentar uma solução, eu não posso vender nessa primeira ligação. Pensa no seguinte, você está lá trabalhando e tal, o telefone toca. É um desconhecido do outro lado. E do nada, esse desconhecido começa a te oferecer um montão de coisas tentando fechar uma venda contigo. Qual que é a chance de você acreditar, de você dar credibilidade e de você comprar? Baixíssima. Agora vamos inverter. A pessoa entra numa ligação, fala algo que é do meu interesse, se disponibiliza a analisar melhor o que eu faço hoje e mostrar uma forma de ter mais eficiência, de gastar menos dinheiro, de ganhar mais dinheiro e de correr menos risco. Qual dos dois cenários você acredita que você toparia avançar para um próximo passo? Quando a gente fala de prospecção, principalmente em vendas B2B, eu estou falando de conseguir vender uma reunião, que nessa reunião o meu cliente vai ter um horário bloqueado, ele vai estar mais preparado, vai estar em um ambiente onde eu vou conseguir ser mais consultivo e finalmente entender necessidade e apresentar uma solução. Agora vamos para o framework. A maioria das pessoas, quando vai ensinar sobre script de ligação, usa muito o framework AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Eu adoro esse framework, só que o CAT consegue te dar muito mais armas e vai fazer com que a sua reunião seja muito mais eficiente no próximo passo. O meu framework de atração de clientes é conhecido como CAT. Curiosidade, apercepção, tentativa, compromisso e hora. E é uma abordagem inovadora que visa capturar a atenção do cliente que não nos conhece ainda. No primeiro passo, curiosidade, o seu grande objetivo é quebrar padrão e atrair a atenção do seu cliente. Quando você consegue colocar um elemento de curiosidade, você vai fazer com que ele pare o que ele está fazendo e comece a refletir. Como que eu crio curiosidade dentro do meu script, dentro do meu roteiro? Fazendo uma pergunta que provavelmente o meu cliente não tem uma resposta. Então o que eu quero? Cara, eu quero entender como é que ele lida com o principal problema ao qual eu resolvo. Então eu posso fazer algo do tipo. Olha, conversando com empresas do seu segmento, eu percebi que um dos grandes desafios é resolver, três pontinhos, o problema ao qual você normalmente resolve. Na ponta de curiosidade, normalmente eu vou trazer alguns elementos que não são conhecidos pelo meu cliente, que tem por objetivo fazer com que ele se torne reflexivo. Essa reflexão vai trazer ele para a ligação e vai fazer com que ele fique muito curioso para saber como você pode ajudar ele. Na segunda etapa, a gente usa a percepção, com o objetivo de educar o cliente. Nessa etapa, eu vou compartilhar com ele um benefício relevante sobre o meu produto, considerando o que eu já fiz no passado e como eu consigo resolver esse problema. Eu posso falar algo do tipo, aqui dentro da Growth Machine, na nossa aceleração, a gente consegue aumentar em até 30% a taxa de abertura de um e-mail de prospecção simples. O que eu fiz? Eu mostrei algo que eu faço, falei sobre o meu produto ou o meu serviço, mas estou trazendo um benefício e o resultado final que eu trago, no lugar de explicar, não, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço isso. Não, eu fui direto com o benefício. Assim, eu estou criando uma percepção de marca e uma maneira inovadora de como eu resolvo o problema de clientes parecido com ele. Na terceira etapa, vem a tentativa. Aqui, eu quero criar uma experiência no cliente. É como se ele já estivesse começando a utilizar o meu produto ou o meu serviço, mesmo antes de contratar. Eu evidencio que a reunião a qual eu vou fazer já é praticamente uma prestação de serviço. E nela, eu tenho por objetivo descer num diagnóstico mais profundo, por isso, estou criando uma primeira experiência e um primeiro contato com a qualidade a qual a minha empresa presta e ele já começa a entender o quão bom é o meu serviço. Na quarta etapa, entra o compromisso. O que acontece? Estou fazendo uma prospecção e vou gerar muito valor para ele na próxima etapa. Eu preciso arrancar um compromisso dele. Tanto um compromisso de que para ele é importante e se existir uma oportunidade ele pretende avançar, quanto dele estar presente na próxima reunião. A partir do momento que a pessoa assume um microcompromisso, a chance dela se comprometer com uma compra na próxima etapa é três vezes mais alta do que se simplesmente você agendar uma reunião sem deixar claro que ele está assumindo uma postura de responsabilidade e que irá avançar uma vez que você seja capaz de entregar valor para ele. Na última etapa, entra a hora. Meu objetivo é fazer o cliente assumir um compromisso com o horário da reunião agendada. Primeiro, estou mostrando para ele que esse horário não está 100% disponível, que ele é escasso e que poucas pessoas têm acesso a esse benefício. Eu posso fazer uma afirmação do tipo legal, entendi que faz sentido a gente agendar uma próxima reunião onde um especialista meu vai descer no detalhe, agora deixa eu ver como é que está a disponibilidade de agenda. No meio desse agendamento, você já chega para ele e fala nossa, está muito difícil a agenda do meu especialista. Fala para o seu cliente assim olha, eu tenho apenas esses dois horários, se não, será daqui a duas semanas a próxima disponibilidade do especialista para realizar uma reunião. Qual que é a mensagem que você está passando inconscientemente para o teu cliente? Primeiro, é uma pessoa muito ocupada. Segundo, tem muitas empresas querendo esse horário. Terceiro, eu preciso valorizar esse tempo porque se por acaso eu não aproveitar, vai ser para daqui a duas semanas. E quarto, cara, isso deve ser de fato de muito valor, senão esse cara não estaria com a agenda tão cheia. Reforça na hora que o próximo passo não é uma reunião de vendas, é um diagnóstico, é uma sessão estratégica onde um valor genuíno será produzido para o teu cliente e que ele precisa se responsabilizar. Que é como se você estivesse fazendo um investimento nele, porque você acredita tanto na possibilidade de parceria que você está colocando o seu melhor especialista para entender como está o cenário dele e mostrar um caminho de solução. Na hora, eu quero criar ansiedade e expectativa nesse cliente para que esse momento fique na cabeça dele e não tenha a possibilidade dele não aparecer nessa reunião. Com o CAT, você cria uma experiência única de prospecção. Você vai fazer algo completamente diferente do que o seu mercado está fazendo hoje. E além de você criar muita curiosidade e fixar que ele tem uma hora específica para falar contigo, você vai ter uma habilidade maior de entrar numa ligação, agendar uma reunião e garantir que essa reunião acontece no final. Agora, o que é importante? Entenda que você precisa adaptar para o teu nicho. Eu fiz isso, eu construí um roteiro exatamente com essa estrutura e consegui gerar os meus 100 primeiros clientes fazendo 100% ligação fria e agendando essas oportunidades com a estrutura do CAT. Agora é o seguinte, já pensou eu criar um roteiro especificamente para o teu nicho usando o CAT? Comenta aqui embaixo qual é o seu nicho. Duas coisas, se esse vídeo bater mais de 200 comentários, eu vou gravar um vídeo mostrando como usar o CAT no teu nicho. E segundo, compartilha com a galera porque eu tenho certeza que você tem um amigo que precisa desse conteúdo.